Por esse trabalho escolar que muitas vezes ele não é um trabalho salutar, muitas vezes ele é criticado, mas é na escola onde a criança desenha que sofreu uma violência, é na escola que ela desenha aqui, ou ela fala, ela dá sinais e marcas que ela sofreu abuso, que algo não está bem na casa, que a mãe é espancada. Então, espancada sabe o que é? Como é espancada? Golpeada. Que a mãe é golpeada, ou todos os filhos. E não sei, aqui, mas no Brasil é muito comum, e a professora de direito disse alguma coisa disso também aqui, é muito comum quando se trabalha com violência contra a mulher, o homem, não entender que aquilo é uma violência. Porque o padre dele fazia, o abuelo fazia, o tio fazia, o irmão mais velho fazia, então é toda uma configuração de violência. Então, você tem que desconstruir toda essa violência, e a marca do corpo, é toda com muita marca, o corpo da mulher. E muita mulher, não fazia em Brasil, eu, com a municipalidade onde vivo, fazia muitas perguntas no setor da psicologia, e as mulheres dizem, não entendo como uma violência. Para mim, fazia parte, porque o meu corpo pertence ao meu marido, assim como o corpo da minha mãe pertence ao meu pai, do meu abuelo, porque também há uma história de violência, e se acostumbram. Estou muitas vezes em pessoas muito pobres, que não conseguem sair da violência, não fazem a denúncia, ou muitas vezes não fazem, porque o marido é que tem a plata, o marido faz um jogo, se vai fazer a denúncia, ele vai tirar seus filhos, e muitas vezes tiram, e não tem como estar com o filho, porque o marido ganha plata, ela não. Então, é muito difícil. A violência contra a mulher no Brasil é uma das maiores. E a violência contra o homossexual também, contra a trans. A violência no Brasil é uma coisa absurda. Acá, não sei onde está, porque não mirei na rua. Não, e no Brasil, a todo momento, a todo momento, se mira na rua. Uma mãe, um pai, um homem que passa com o alto, em todo momento. Acá, mirei um homem chamando uma chica de boluda, solo. Que não deve ser um palavrão, uma coisa terrible. Não, lá é puta para... É muito mal, muito, muito. Eu já passei muitas vezes por isso, por muitas coisas simples. Bom, o corpo tem que ser apresentado como um dos mais complexos e instigantes fenômenos que nos possibilita a compreensão da realidade no qual os jovens estudantes estão inseridos. Muitas vezes, não sei como a cá, pedi para Pablo, para se puedo andar na escola. Andei mirando a escola de pequenos, mas de grandes, só vi andando pela caixa. Hoje, em Brasil, os chicos se marcam. Ou se marcam por pejos, pelos, pelos, por pelos, cabelos azuis, amarillos, verdes. Minha irmã estava de cabelo verde há dois meses. Cada mês, uma marca. Ou todo eu vou de preto, de roupa preta, ou vou de todo de amarillo, ou eu... Uma marca, sempre uma marca, ou isso, como estou usando para dizer ele não. Então, todos têm uma marca que é semanal, que é individual. Todos. Independente daquele que faz a violência, que também tem uma marca, que muitas vezes está de boné, muitas vezes com a carta, com a mutanda, como se chama cueca? Calçonsicho. Calçonsicho, que difícil. Parece salsicho, calçonsicho. Calçonsicho. Não conheço, não. Sou ignorante. Bombacha, sim, bombacha é mais fácil. Calçonsicho. Então, se o tempo todo, e muitas vezes como madre, eu vou sair assim porque sou capturada, o tempo todo somos capturados. Uma pessoa que se disse, não, sou boa, sou o máximo, não tenho problemas, não, eu fui criada por uma família heterossexual, por uma família preconceituosa, sim, como a maioria das famílias, sim, porque era outro tempo. E meu pai era anarquista, viveu aqui com sua família quando era pequeno, veio da Itália e viveu aqui, numa colônia, no início do século XX, então toda família tem preconceito, todas. E nós, muitas vezes, bem, bem, sim, porque é uma coisa que não, aí temos que pensar, refletir, fazer uma reflexão profunda e estabelecer um outro ritmo, um outro olhar e uma outra escuta, que é muito importante para os jovens, porque muitas vezes os jovens não falam, mas trazem o corpo como mostrando a sua diversidade, a sua perplexidade. E aí, muitas vezes, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho... Que não me vejo... Ah, sim, sim, muitas, muitas, muitas graças. Muito obrigada. Sou um pouco... Sou... Tengo... Ah, vou ser 59 anos, sou vieja com a tecnologia. Ah... Bueno, no corpo, no movimento humano e em todo o universo das práticas e técnicas corporais, estão intrínsecos valores sociais. E os jovens, como vocês, sois jovens, não muito jovens, alguns, médio jovens. Agora é até 30 anos, a juventude, não? Antes era 29, agora é 30. Mas os jovens cambiam seus valores em todo momento, porque estão em descoberta. Então, quando chegam à casa, quando chegam à escola, muitas vezes aquilo que pensavam na semana passada, não pensam mais essa semana. Vou dar um exemplo, gosto muito de exemplo. Em Brasil, nas escolas, os jovens são todos. A diversidade... Minha irmã diz que é bissexual. Aí, agora, ela diz que é pansexual. Aí, uma escola me chamou e disse se poderia falar sobre pansexualidade, porque ninguém sabia o que era. O que é isso, pansexual? Bom, cheguei e perguntei para os jovens, vocês sabem o que é pansexual? Sim. Então, se nós, ah, podemos fazer amor com a árvore, com o céu, com o passarinho, podemos ter... aí, eu disse, podemos fazer amor com limão? Com o pé de limão? Porque não é ser amor, é ser sexo. Porque ser sexo é uma troca, não de amor, pode ter amor, mas não é amor, não é paixão. Pode ser uma atração, sim, uma afinidade corporal, de profumo, de muitas coisas. E pode querer ter uma relação sexual responsável com esta pessoa, mas há um câmbio de ideias, de afetos. Não estou dizendo de afetos de amor, de paixão, mas de afetos. Agora, um pé de goiaba, um pé de limão, um pé de naranja, um passarinho, um cão, um céu. Como faz? Aí, começaram... Ah, mas quem inventou isso? Le pregunto a vocês, quem inventou? E por quê? Porque muitas vezes são coisas que devemos pensar, cercar e discutir, porque não devemos aceitar as coisas boas e as coisas malas, e além do bem e do mal, não? Porque pode ser que para mim é bem e para o outro é mal, mas deve haver uma discussão. E deve haver sempre, os jovens, e principalmente no Brasil, que há pouca leitura, um referencial ou muitos referenciais de apoio. e também buscar ajuda, buscar conhecimento de uma pessoa mais informada, que pode discutir, falar. E isso na escola? Ah, mas na escola podemos falar com o professor, e o professor não sabe nada. E é verdade, a maioria não sabe porque na formação, que é culpa nossa, da universidade, não temos uma formação, agora em pessoa, de educação em sexualidade, em gênero. A hora, aqui sim, aqui há, e toda... Pablo me disse que os chicos estudiam com professoras que estão... Se estou errada, me corrija, que é aquilo que entendi. Porque Pablo fala um castellano um pouco diferente. É um pouco diferente, especial, eu não entendo nada. Entendo todo, é uma brincadeira. É um jogo. Mas não entendo se... É muito... Mas o que me disse, que entendi, é que os professores de chico fazem mais de dois anos. Não? É um ano, um ano a mais. Então, estudiam a mais para trabalhar com os chicos. No Brasil, os professores não falam de corpo para os chicos. Só falam assim. Periquita, a formiguinha, o pipi, o periquito, que são as partes genitais do chico e da latica. Não falam vagina, uretra, vulva. Principalmente essas palavras, marina, nem no ensino médio. E não falam pênis. Não falam. Então, quando chega na adolescência, sabem todos os nomes. Palavrões, todos. Mas não sabem o que significa pênis. Não sabem o que é vulva, principalmente. Uretra, vagina. Hacem muita confusão. Então, os professores de chico não falam nada, nada. Não falam nem de racismo. Não falam sobre racismo. E nós temos uma multiculturalidade muito grande. E aqui, não é? Hablamos disso pela manhã. Não vou dizer. Os professores de chico já começam, e estão ainda em aprendizagem, mas já começam a falar com seus chicos sobre diversidade. Aquele que é gordo. Aquele que é magro. Aquele que usa anti-orros. Aquele que não usa. Aquele que tem pelos assim. Que tem pelos assim. Aquele que tem pele com outra cor. Aquele que é de uma religião. Aquele que é de outra. Então, se já começou alguma coisa. E é muito importante se pensar ali. Porque quando se torna jovem, não há nada. Como vou dizer a um adolescente. Um jovem. Que deve mudar. E construir toda. Tanto na escola. Como na mídia. Como na família. Toda uma educação. E não sexualidade. Ou uma sexualidade. Que a mulher deve casar. A mulher deve ser uma mulher linda. Deve ser educada. Não deve falar alto. Deve sentar. Se comportar. Não pode abrir as pernas. Que não seja cá. Assim que eu aprendi. Que deve sentar sempre assim. Muito tranquila. Pedir para falar. Não pode se manifestar alto. Que a escola. A matemática é para os homens. E português. São para as mulheres. Que escrevem seus diários. Que a mulher. Não tem que mexer. Tocar esta parte. Que o homem pode. Porque o homem é muito forte. Tem uma necessidade. Que nasceu com ele. A mulher não tem necessidade. Então isso ainda é dito no Brasil. Não se pode manipular a genitalia. Tanto as famílias de jovens. Dizem isso. Como as famílias mais velhas. E também as professoras de jovens. Então como este jovem vai construir. E principalmente as jovens. Vai construir seu corpo. Se não pode. E não tem conhecimento. Não pode se manifestar. E não tem conhecimento. E muitos conhecimentos. Não é um. De uma vertente. Sim várias. Então vai buscando. Então na medida que vai aprendendo. Uma semana se manifesta com seu corpo. A outra semana. Vem. Porque aquilo. A família falou. A amiga. O amigo. Dizem. Aí volta. Aí. Não. Não. Aprende. Novamente. Vai. Com seu corpo. Com sua marca. E agora. Como aqui. Creo. Sim. Su corpo. muitas vezes. Do jovem. Quando não suporta. Quando não. Vem na escola. Na família. Que respetam. Sua diversidade. O seu modo. De se colocar. No mundo. Estão se cortando. Muito. Muito. Acá também. É uma coisa normal. Cortar. Cortar. Sim. Cortar. No Brasil é muito. É muito. Conozco assim. Dez irmãs. Amiga de minha irmã. Unas sete se cortam. E se cortam. E se cortam. E fazem. Que aquilo incomoda. Uma se corta. Porque a mãe vai voltar no Bolsonaro. Se corta. Porque não pode dizer. Que é socialista. Eu disse. Mas você é socialista? Sabe que é socialismo? Porque vamos devagar. Vamos. Porque uma mãe acha que é socialismo. Come criancinha. Coloca no vidro de picles. Sabe que é picles? Um vidro que é picles. Que mete legumes. E põe vinagre. Picles. Como? Picles. Lá no Brasil acha que comemos criancinha. E vocês também são socialistas. Comem criancinha. Os pedaços guardam no vidro de picles. Então, nós temos que falar para os chicos e as chicas terem uma oportunidade de marcar seu corpo, mas não marcar com dolor, mas com placer. com beleza, com arte, porque são espetaculares, com sua arte. Hoje a escola atua de modo disciplinador. Não sei aqui, mas no Brasil, sim. Temos fila para entrar. Chicas e chicos. Escola pública. Privada, não. Privada. Todo mundo entra junto porque paga. Então, é tudo diferente. Paga muito. É tudo lindo. É tudo mentira. Mas, sim. Mesmo a minha irmã estudou na escola alemã Waldorf. Acá tem isso também. E também posso dizer que era tudo lindo, mas não é tão lindo assim. Todas as escolas têm a sua maneira de disciplinar do que a escola pode disciplinar. Qual é a maneira que se pode disciplinar os chicos e depois o jovem? O corpo. É a maneira que encontramos para disciplinar, para trazer ordem, organização, que pensa que é organização da maneira como a escola entende, e a maneira disciplinadora é pelo corpo. Ah. Isso daqui? Ah. 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 Bom. Vamos lá. Não sou eu, sou o mestre. Foucault aponta como disciplinas os métodos que permitem o controle minucioso das operações e atividades do corpo. E aí chegou a escola. E algumas clínicas de psicologia do comportamento lá no Brasil também fazem bastante isso. A mãe manda, ou a escola manda, para essas clínicas de comportamento, para mudar o comportamento, para disciplinar o corpo, porque aquele corpo não está satisfatório para a escola nem para a família. ou ele é muito agitado, ou ele se coloca muito, ou ele fala muito, ou ele dança muito, ou ele não para no lugar, na escola, ou ele passeia pela escola, ou ele escreve na escola, ou ele protesta na escola. Então, são maneiras disciplinadoras que a escola encontra e dá resultado. vou dizer que elas visam a potencializar as energias e aprimorar as aptidões. As aptidões. As aptidões. A escola quer as aptidões. Quais são elas? Que não são as que o jovem muitas vezes quer. Eu não estou dizendo que a escola não tenha que trabalhar, mas tem uma questão de discutir regra, discutir corpo. Eu não estou dizendo que a escola tem que deixar tudo. Mas tem uma questão que o ator principal da escola não é o professor, e sim o jovem. Temos o metrô. Muita gente conhece São Paulo. Temos um metrô lindo, espetacular, é limpo. Eu tenho um irmão que é analista de sistema que trabalha lá e ele fala Célia, dificilmente a gente encontra uma sujeira, mesmo após jogo de futebol, no campo de futebol. Há muita coisa para os jovens. Você vê a tela, tem muita coisa explicando, tem muita coisa aqui de teatro, muita coisa para os jovens. Então, você entra no metrô, você fica vendo coisas interessantes. Agora o metrô está funcionando com música também, uma música tranquila, mas música mais para a juventude. Então, os jovens, se você perguntar para os jovens, é o meio que eles têm de caminhar, de sair de sua casa, que eles mais gostam e mais respeitam. Então, é isso. Existe, de certa maneira, e agora tem arte, e além da arte, se você quiser sair de uma estação e perguntar para alguém que tem as pessoas que trabalham no metrô e que podem te ajudar a fazer uma discussão e uma compreensão daquela arte que está lá exposta. Então, existe um partilhar, existe uma troca, um relacionamento. E aí, esse espaço não é deteriorado, esse espaço não é destruído. Porque, no Brasil, as escolas são destruídas. Porque nós continuamos na mesma cadência. A escola do início do século XIX. Eu não estou dizendo do século XX, é XIX. Vigiar e punir. A maioria das escolas, pelo que eu pude perceber, é muito diferente daqui. Eu vi por fora. Elas são construídas, pautadas em presídios. Eu falo de escola pública. Ela é assim, assim e assim. Você entra por essa porta central. Aqui é sala. Aqui, bem no meio, é a sala da dirigente, da gestora. E aqui continua a sala de aula. Aqui tem o pátio. Muitas vezes tem uma árvore, onde eles podem rodear. E aqui tem a cozinha. Então, ela é assim, como um presídio. Ou circular. Como um hospício e como um presídio. Grande parte das escolas são assim, públicas. Mais jovens, não. Mas a maioria é assim. E a diretora se coloca no centro. Com a janela bem grande, onde ela... Bom, o Foucault vai falar. Elas visam a potencializar as energias e aprimorar as aptidões, adestrando os indivíduos, tornando-os dóceis e produtivos. A produção. E aí essa produção é preparada na escola para depois ir para a empresa, para a indústria, para a fábrica. Assim, ou também ir para a universidade. Não pensa que quem está na universidade ou quem vem para a universidade também não sofre isso. Assim, o conjunto das estratégias de controle social que incidem sobre o corpo das pessoas configura o poder disciplinar, que inclui recursos coercitivos, como vigilância, sanções e exames. Tá? Eu não sei como é que é a coisa do exame aqui, mas no Brasil, para você ter uma bolsa de iniciação científica, você não pode ter uma nota menor que 8. É 8, 9 ou 10. Tá? Então, muitas vezes, aquela disciplina, naquele semestre, você não conseguir, você perde a bolsa. É muito... Não tem discussão. Olha, eu não estou conseguindo. Tem uma maneira. Não. É. Então, a gente também, na universidade, trabalha com... trabalhando com essas aptidões, com essa maneira de disciplinar. Tenho que ficar lembrando. Aqui? Bom, as pesquisas têm dirigido suas atenções à abordagem cartesiana e biomedicalizada que os professores se utilizam na escola com os jovens, principalmente. A representação cartesiana do corpo corresponde ao corpo fragmentado, esquartejado e dissecado ao longo de séculos, pelos anatomistas, ainda em uso pelas instituições escolares. Quando eu falo... Não é que o professor vai pôr o aluno na mesa e vai esquartejá-lo. O esquartejamento se manifesta por... Eu quero que você produza. Não me interessa o seu corpo, as suas manifestações. Não me interessa por que você veio assim ou você não veio assim. Me interessa a sua produção. Me interessa o quanto você pode dar em matemática, o quanto você pode dar em história, o quanto você pode dar em ciências, em biologia. E isso é um esquartejamento. Porque se eu não... Eu devo me manifestar no todo, né? Eu já ouvi de professores... Ai, desculpa. Eu já ouvi de professores... Ai, se pudesse vir só o cérebro pra escola, né? O corpinho podia ficar em casa, dava menos trabalho. E eu não culpo esse professor. Porque esse professor também foi educado assim. E eu até, muitas vezes, responsabilizo a formação inicial desse professor. Mas a maioria dos professores nas escolas públicas não passaram por boas instituições públicas. E sim pagam. A gente tem grupos... O grupo Croton, vocês conhecem aqui? Croton? Não. É um grupo inglês e americano que andou comprando as instituições e abriu, como igrejinhas, abriu uma faculdade em cada cidade. O Croton, você tem o Anderson, tem um outro nome. São vários grupos empresariais que estão comprando faculdades pequenas e transformando em faculdades gigantescas com portas, giz e lousa, e mensalidades super baratas, super, com cursos de licenciatura. E a proposta, inclusive, desse atual governo é deixar as universidades públicas para cursos que ele chama de... que tem pesquisas importantes, como medicina, biologia, psicologia... Psicologia, acho que não. Psicologia sai fora. E esses cursos, essas faculdades privadas, fazerem convênio, o aluno pobre recebe um voucher e ele vai estudar nessas faculdades para ser professor licenciatura. Aqui chama licenciatura também? História, geografia, matemática, biologia, enfim... Engenharia, direito e medicina e outras áreas correlatas ficariam com as públicas. Já é uma coisa que vem se pensando há muito tempo, é um modelo neoliberal e de achatamento de tudo, de todos os conhecimentos. Bom, esta abordagem mecânica e reducionista acaba por promover um conjunto de conhecimentos desarticulados que inibem os estudantes de perceberem a continuidade através da qual os órgãos e sistemas corporais integram o mesmo corpo, o seu próprio corpo, e ele está cheio de emoção. Tem dia que os alunos chegam nas escolas, todos com o cabelo aqui na cara, e a professora quer que mostre o rosto, como se mostrar o rosto fosse mudar a forma da compreensão daquilo que ela está trabalhando. Não tem uma parada para falar, peraí, o que está acontecendo? Eu vejo que tem um número significativo aqui que está com o rosto coberto. Algo aconteceu, peraí, vamos parar. Não, eu tenho... A vida continua, eu tenho que dar um monte de conhecimento, eles têm normas, têm regras, e eu tenho que mandar ver. Se ele tem problema, ele que procura um psicólogo. Ah, a mãe bebe, e a mãe... O pai está preso, é por isso que ele é assim. E muitas vezes isso é colocado na frente de outros alunos. De desejos, de dores, alegrias, violência, prazer, raiva, amor, paixão, sexo, enfim, elementos da sexualidade. É importante, esse grupo de jovens, e eu vou trazer uma coisa que eu estava conversando com o Gonça, que lá no Brasil, muitas meninas e muitos meninos têm uma relação afetiva, de início, com meninas com meninas e meninos com meninos. Muitas vezes, e na maioria das vezes, começa com 15, 14 anos, 16, porque eles sentem insegurança. Se beijar mal, a minha amiga, que é a minha melhor amiga, ela não vai falar e não vai gozar da minha cara, ou eu estou aprendendo com ela. Meu amigo, a gente pode trocar carícias, né? Pra eu ver como que é tesão, se eu sinto, se eu não sinto. Então, é um exercício da sexualidade. É uma construção. E aí, me dá mais segurança eu fazer esse exercício com quem eu tenho muita afinidade. E isso, para as famílias, não, ela está transando, eles estão transando, ele é gay. Na adolescência, existe um exercício, né? De mostrar a sua sexualidade, que ainda está, né? Que a gente está muito perdido com ataque da mídia, ataque de políticas públicas mal informadas. Enfim, você tem ataque de todos os lados e principalmente da igreja, né? Não estou dizendo de igrejas sérias, mas de igrejas, tem costais que tem no Brasil de quilos, né? Não sei aqui, parece que aqui eu não vi nenhuma, aqui é uma tranquilidade. Ah, ah, tem, eu não acho que, mas no Brasil é uma coisa, tch, tch, tch. A igreja e essas faculdades, elas têm de quilo. Toda cidadezinha tem umas dez igrejas e umas quatro faculdades dessa. Então, a gente tem uma maneira de olhar esses adolescentes que estão em descoberta, né? E a gente nega esse direito, a gente usa repressão, a gente diz para eles que não. A menina está de mão dada com a outra porque tem uma afinidade muito grande. Aí a professora chama a coordenadora, a coordenadora liga para a família e pede para a família vir na escola porque tem um problema. Que ela está sofrendo bullying. Ou, nem sofreu bullying ainda, mas olha, ela está com problema porque está andando de mão dada. A gente vai ter problema, essa menina é lésbica. A senhora tem que fazer alguma coisa, é muito jovem ainda para isso. Não tenho nada contra a lésbica mais, né? E passa por aí. Aqui também os jovens fazem esse exercício? Fazem? Muitas vezes eles vão no cinema para fazer. É muito interessante. Você vê muitos jovens assim, 14, 15, 16, adolescentes, né? Iniciando o seu processo de sexualidade e aí eles vão para o cinema. Então eles se beijam, eles se abraçam, ficam de mão dadas. É o exercício, né? Que ainda não pode se mostrar. Ou dentro dos quartos, né? Chamam as meninas ou chamam os meninos e aí se juntam. Mais? Aqui. Bom, devemos pensar o corpo dentro de uma ciência que pulsa, né? Que precisa existir. Olhar, sentir, escutar, desejar, se libertar das amarras disciplinadoras que geram a violência. Porque tudo isso, gente, na medida que eu não converso, que eu não discuto, eu estou gerando, de certa maneira, espaço para a violência crescer. Para o bullying que uma professora apontou, não, o Gonça apontou ontem, né? Que não entende e não respeita as diversidades. Sejam elas quais forem. Existe um padrão. Eu tenho que me encaixar no padrão. E se eu não consigo me encaixar, ou eu sofro, ou eu me guardo dentro de um armário, né? E aí, o que acontece comigo? Eu chego em casa e sofro muito. Então, eu me corto, eu paro de comer, eu não gosto do meu corpo. Então, eu como, mas eu como porque eu amo comer, mas aí eu vou para o lugar e vomito, né? Eu tenho anorexia, tenho bulimia. Enfim, aí você começa vários transtornos, de várias ordens. O corpo é um elemento científico, mas cada um alimenta particularmente. Ele é científico, né? Ele não é uma criação de Deus. Desculpa lá, né? Estamos numa universidade pública, espero que aqui seja laica. Então, eu posso falar que é um espaço, né? Deus pode ser lá na sua família, não tenho nada contra, né? Mas é um espaço lá, né? Não dentro das instituições públicas. Então, o corpo é um instrumento científico. Tanto é, quando temos uma doença, procuramos cientistas da medicina. Se ele não é científico, a gente não precisa procurar, né? Pesquisadores da medicina para resolver o problema do corpo. O professor... Eu pus desculpa. Aprendi aqui com a professora... Não, com a coordenadora lá da Unesco, que é uma chatice. Eu não gosto, mas se eu não usar isso lá no Brasil, eles me matam, né? Porque o termo é o professor, desculpa, né? Mas lá, ou se não, professore. Aí foi você que falou a corpo, a corpa, a corpa. Daqui a pouco a gente está falando o corpo, a corpa, né? E o corpo é uma palavra em português, pelo menos, e aqui também, masculina. Mas não significa, sendo uma palavra masculina, é que a gente não está respeitando o feminino. O corpo feminino, o corpo masculino. O corpo do homem, o corpo da mulher. Então, eu pus o O.A., porque aqui eu não sabia como é que era, como é que funcionava. Então, mas se vocês também não gostam, pode tirar. O professor deve ter o corpo como parte central da manifestação da juventude, de tudo que passa com o estudante. É pelo corpo que jovens se manifestam, mas o corpo contém e é contido na escola de pluralidade. Nenhum jovem é igual ao outro. Por mais que eles se vistam iguais, por mais que eles andem junto, existe uma singularidade. E essa singularidade deve ser respeitada. Ela é muito significativa. E, principalmente, na juventude, ela se manifesta. A singularidade se manifesta. Depois a gente vai fazendo os ajustes. Porque não respeita as nossas singularidades, então a gente vai entrando nas caixas. Aí viramos todos adultos, ou que usam terno, ou que usam calça jeans, ou que usam tal coisa, porque eu sou de tal grupo, não fica bem se eu usar tal roupa. Então a gente vai mudando o corpo e vai entrando nas caixas. Mas é na adolescência que os corpos explodem nas suas singularidades. E é rico de ver. É lindo de ver. Nas manifestações, eu acho que daqui da diversidade, eu recebi várias fotos de uma aluna que está aqui, uma ex-aluna, e ela falou, olha se ela é que linda. E no Brasil também. Nas manifestações, as meninas mostram o peito, e os meninos mostram a cueca. Ou vão com uma meia, uma de cada cor, um sapato de cada cor, ou cabelo. Ou pintam o rosto de uma maneira que não é usual. Enfim, tem maneiras e maneiras dessa singularidade aparecer. Ou com uma frase. E isso é muito rico, gente. Porque mostra o quanto eles estão com os seus conhecimentos sendo construídos. Porque esse conhecimento aparece no corpo. A escrita é do corpo. A arte é do corpo. Dois pesquisadores lá da Universidade Federal de Minas Gerais, o Fábio Bispo e a Nádia Lima, escreveram um artigo que aponta o controle que a escola constrói sobre o corpo. Eu trouxe, depois, se alguém quiser, eu posso mandar o artigo inteiro. Vale a pena ler. Eles são também na psicologia. O poder disciplinar, que fala Foucault, pode ser equiparado com a disciplina escolar. A disciplina na escola distribui aos jovens, nos espaços, carteiras, filas, horários, ambientes compartimentalizados, determinam a hierarquia das pessoas, do ambiente e dos objetos. Lá no Brasil é muito comum a fila. Aqui não tem fila? Tem também. Agora, qual a importância da fila? Você não pode combinar com eles e dizer... Oi? Média não? Não, lá tudo. Você não pode chegar para eles e dizer, olha, vamos combinar, aqui é uma instituição onde entra e sai um monte de gente. Senhores, senhoras, pai, mãe, vó, tia, irmão, irmã. Então, vamos andar devagar? Podem até as suas carteiras. Não, lá tem filas de meninos e filas de meninas. No terceiro colegial, em algumas escolas, é que não tem fila. Porque aí eles vão para a universidade, então eles precisam fazer o exercício de não ter fila. Então, mas tem fila. Agora, eu não entendo o porquê da fila. Isso nos remete a outra coisa, ao militar. A disciplina cria... A disciplina permite o controle da localização, da circulação, bem como as atividades que os jovens realizam. A disciplina cria estratégias que permitem vigiar, romper as comunicações perigosas. Além de criar um espaço onde o trabalho de cada um possa ser mais bem conhecido, controlado e utilizado. É, desse ponto de vista, uma importante técnica de poder utilizada pela escola. Pois permite, por um lado, conhecer o potencial de cada um, de cada aluno, até para dominar, classificando-os em séries ou por desempenho acadêmico. E, por outro, manter sob controle toda uma multidão de estudantes, cujos esforços devem ser cuidadosamente direcionados para a melhoria do desempenho. Eu já vou terminar. Bom, aí ele vai trazendo... Tem alguns... Várias implicações, mas tem alguns que têm de escapar a vigilância. Desafiam os mecanismos de punição e burlam as normas estabelecidas. E é com esses que se cria o problema. E o problema tem que ser resolvido. Aí você tem que retirar da sala, ou ele vai para a punição, ou ele vai para a clínica de psicologia. E aí, eu acho que aqui a maioria está fazendo psicologia. É importante o trabalho com as escolas, de fazer com que a escola perceba o quanto é de suma importância que o jovem possa se manifestar com a sua singularidade respeitada. E quando ele extrapolar, porque alguns extrapolam no bullying, na violência, vamos abrir uma discussão. Não adianta punir. Ele tem que entender que as instituições devem ser respeitadas e que as pessoas devem ser respeitadas. O que está acontecendo? Por que ele está chamando o outro de preto nojento? Por que está chamando o outro de gordo? Por que está chamando... O que pega? O que está incomodando? Ou aquele de gay. No Brasil, eles não chamam de gay, eles chamam de viado. Desde pequeno, viadinho. Porque o pai chama, a mãe chama, então vamos replicar aí. E aí, a gente tem pluralidades contidas no corpo. Eu só trouxe, vocês devem conhecer, a orientação sexual, o sexo biológico, a expressão de gênero e a identidade de gênero. Você viu que não tem nada de ideologia de gênero. Isso não existe, né? E aí, você tem aí, ó, identidade. De várias maneiras você pode mostrar, trabalhar isso com um jovem. E não é só na questão da sexualidade, né? É na questão do conhecimento, né? Eu sou socialista, você é comunista, você é neoliberal. O que que a gente pode discutir sobre esses movimentos, né? Esses partidarismos. E isso é importante. Quando uma população não consegue fazer essa discussão, não respeita as suas singularidades, a gente tem violência, como no meu país. E aí, a gente tem uma massificação de conhecimento, de ideia. E aí você vai, a classe média vai e vota no Bolsonaro. Porque você, dentro da escola, você não oportunizou essa singularidade dela ter voz, né? Da gente poder discutir. E é fantástico quando... A gente tem várias escolas públicas, né? Eu vim aqui falar mal, não vim. A gente tem várias escolas públicas que estão fazendo isso. E o resultado, quando eles invadiram... No ano passado, eu fui em várias, trabalhei, dei palestra... Não dei palestra, não. Falei, conversei com eles. E eles escutaram, e também eles falaram comigo, com outros professores. Foi lindo ter os alunos e as alunas como atores principais de transformação na escola. Eles abriram imediatamente uma biblioteca que eles montaram com livros discutindo sexualidade. Eles invadiram. A gente teve uma invasão das escolas públicas do estado de São Paulo, né? Porque o Alckmin queria fechar, que é o atual... Foi o governador durante... É um partido que teve aí 24 anos no poder. E ele queria fechar algumas escolas do ensino médio, juntar, aumentar o número de 30, passar pra 45, 50 alunos na sala de aula. Enfim, eles invadiram as escolas e mostraram como eles podem ser significativos, como eles podem atuar de maneiras que temos a ganhar. Isso foi muito importante. Pra mim, foi um aprendizado. Eu lembro que foi muita emoção. Eu ia pra cada escola, eu viajei pra outras cidades, e eu vi o quanto eles são responsáveis. Que não é um caos. E foi uma organização estupenda. Eles dormiam. E eles... Aqui eu vi que tem banheiro de menino. E eles fizeram. Banheiro, todo mundo usa. Dormir, todo mundo dorme junto. Mas tem lá as regras. Eles montaram a regra. Os meninos e as meninas montaram regras juntos e colocaram na entrada do quarto. Não pode tocar. Não pode pegar cobertor do outro. Mas se tiver frio e não tiver cobertor, a gente pode juntar a cama. Quer dizer, tinha uma série de regras. Em nenhum momento houve problema. Música, fala, só até o horário. Me lembrou uma escola que não deu certo. Foi uma experiência que foi a escola na Inglaterra do... Não é rogeriana, mas do... Ai, como ele chama? Que o Roger partilhava dos mesmos ideais... Ai, agora me fugiu. Escola do... Psicólogos Estudam. Ah, que tem um livro... Não lembro. Até hoje ela existe na Inglaterra. E é uma escola libertária. Onde não tem... As regras são construídas desde o pequenininho. Hã? Não me recordo. Ele era um psicólogo. Eu vou lembrar. Eu lembro. Agora estou falando. Eu estou... Mas, enfim... Eu agradeço imensamente. Aproveito para que todos e todas aqui presentes possam olhar para todas as diferenças como possibilidades, não desigualdades. E eu abro para que vocês possam me criticar. Fazer perguntas. Poder compartilhar. E eu quero muito aprender com vocês. Eu já aprendi um monte aqui no Uruguai. Estou muito feliz de saber que na América Latina temos países como esse. E vocês aí com um caminho muito aberto. e há muito o que trilhar, mas vocês já estão no trilho. Isso é importante. A gente nem... A gente entrou, caiu fora e está a quilômetros do trilho. Infelizmente. Mas vamos conseguir. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.